E aí E aí, ele voa aí? Tirou as fotos tudo lá? Já Foto de tudo que eu tenho jeito Ai, Roger, tem uma noite aqui nesse brinco aqui, vem cá Vem cá, vou agarrar na boca dela Ah, mãe Já tá gravado Agora não tem jeito de sair fora não Você viu lá aqui, Roger? O robô esse cachorro aí brincando Traz ele, mãe Agora já era Calma Cuidado, ele é muito bruto Ele é pesado Vai ver Ele é bruto Pastor Suíço Olha lá Que bonitinho Ele dá uma leia mesmo Ele espera Olha, você vê, ele espera Olha o tamanho, né Olha o tamanho Tá brincando um bocadinho aí Vai brincando um bocadinho, segura pra mim um bocado aí Só segurar? Só, vai filmando, jogando pra lá Olha, cabrugando um pouco O que você tá fazendo aí, tá filmando Tá Tá Ele pega ali a refri Ele espera a pessoa pra ir tentar tirar dele Agora tá chegando a dona da fazenda Fazenda Pica d'água Pica d'água Essa é a dona SADONA Fala SADONA, pra cá tá melhor que tá mais claro E eu tô falando É Vamos filmar aqui o maestro número 7 Maior ponta direito esteve aqui em espera É Já falamos Já jogou no juvenil do Atlético Jogou no juvenil, foi lateral Durante 49 anos Aqui era lei de barro Sim, não tava ali de barro É Agora ele fez um chuveirão lá no campo É Não tinha campo também né, Rodrigo? Não Filma minha esposa, bacana A Tiana É Agora filmando a A espostolinha A Tiana A Tiana tá ali Tia Ana Aí eu tô enchendo o saco Não, não é fácil Não 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 Agora A Dorinha chegando no sítio A Dorinha Esposa de Tadeu Esposa de Tadeu Olha pra cá Dorinha Dorinha Tá sendo filmada Manda um beijo pro Tadeu aí Filmada Dorinha Pois Carol Light Carol Light Carol Light Carol Light Carol Light Dá uma lenda, sai bravo Olha Ilma, carrega o pé Também Leva pra Selma Leva pra Selma Leva pra Selma De Goiaba Você pode levar isso tudo pra cada mãe Porque se não em casa estraga tudo Não, estraga não Isso aqui tá tudo vendo Não estraga tudo É meu cachorrinho também Brinca assim É Cê Ele fica querendo que toma Queima e não quer né Ô Gil Cê quer brincar Ele quer ver Que tá suor meu tomando O Gil está atrás de você Ronaldo Esse é o Gil Maior centroavante que já existiu aqui na terra Ó Ele te jogou no chão Ele vai te jogar no chão Se ele enrolar os pés nos filhos Meu amigo, todo chão É É Ai que dólar enrolar Cacista Não gosta de ficar aqui Toma Vai pra você Gil Ah Gil É É É É É Se ele pegar Se ele pegar Se ele pegar seu braço Tira só um alasca Cacarol Pra alasca Já era É É Esse negafista Perdeu aqui Vou filmar uma briga aqui Agora vamos caminhar Vamos? É Vamos lá pra Buderco agora É Vamos tomar um Talvez meu fígado vai aceitar Toma já Acabou minha Paciência Acabou a paciência Eu não vou Vamos 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 Pão Ó Ó Pizinho Ó Pizinho Pizinho Acabou a memória, eu ganhei mesmo É quatro vidas Ué, o que que tem a ver isso? É quatro vidas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL